Fala gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou te levar para conhecer esse apartamento aí, de dois dormitórios de 126 metros, finamente mobiliado, decorado, um edifício de altíssimo padrão, na cidade de Capão da Canoa, com 20% de entrada e saldo em 60 vezes para pagar. Ativa as notificações, se inscreve no canal e vem comigo conhecer esse belo imóvel. Então gente, aqui é a entrada onde dá acesso ao edifício. Ele tem uma porta pivotante, alguns clientes meus dizem que é a porta de novela. Vamos comigo, vamos dar uma olhada. Acessando então aqui o hall de entrada do edifício, já dá para ter uma ideia que nosso apartamento é muito bonito. Vamos conhecer esse belo imóvel. O edifício possui água quente, gás central, hidrômetro individual de água, 100% revestido em plaquetas. Isso facilita a não ter manutenção de fachada. Ele possui dois elevadores de última geração. Vamos conhecer esse belo imóvel que se encontra à venda em uma condição especial de 60 meses para pagar. Você pode estar comprando esse imóvel com R$ 150 mil de entrada e parcelas de R$ 3.500 mensais com reforços anuais. Vamos conhecer esse belo imóvel. Aquela paradinha principal para você se inscrever e dar aquele like. Se inscreveu? Deu like? Vamos lá! Entrando aqui no apartamento, a gente já dá de cara com uma bela cozinha espaçosa, interligada à sala de jantar e ao living. Uma cozinha ampla, toda com granito e celestone. Ao lado da pia e entre o balcão de passa-prato, a nossa churrasqueira revestida com porcelanato que imita madeira e com uma tampa de MDF. Aí a cozinha com fogão com top, o forno. A área de serviço é uma área de serviço compacta, mais prontinha, boa, com junker, com a máquina, com o tanque. Tudo certinho, prontinho para uso. O bacana desse apartamento, gente, é que ele colocou a geladeira numa posição diferente aqui. Uma posição bem estratégica, que não atrapalha aqui a saída e nem a ida de quem está trabalhando na cozinha, fazendo a janta ou almoço. Dá uma olhada aí. Gente, dá uma olhada. Esse balcão americano que ele fez, ele aproveitou o espaço para fazer armários. Inclusive o micro-ondas está instalado aqui e tem um espaço para uma cervejeira pequena, que dá para dar um maior. E olha só os espaços que ficou aqui. Bem bacana, né? Para guardar copo, né? Para guardar prato, alguma coisa assim. Então, essa aí é a nossa sala de jantar. Uma mesa de vidro com quatro cadeiras, né? Ocupa bem o espaço, com mais três banquetas da bancada, dá para se ter uma integração aí, né? Uma confraternização com sete pessoas acomodadas tranquilamente. Aí o nosso living, né? Nosso living é um living compacto também, mas é bem espaçoso, né? Essa sala de estar. E ela tem uma sacadinha que depois eu vou mostrar para vocês lá atrás, tá? Vamos comigo agora conhecer primeiramente os dormitórios. Acessando aqui a nossa direita, a gente dá acesso ao banheiro social, que serve para visitas e também para o dormitório da frente. Em frente ao banheiro social, o dormitório, né? Com duas camas de solteiro, bem decorado, bem bonito, bem clean, cores brancas, né? Cores claras e frias. A gente tem também aqui o nosso espelho que dá amplitude e o guarda-roupa espelhado com uma MDF diferenciado, né? Parece um cimento queimado, parece um concreto bem bacana. E aqui, como de costume, a gente abre todos os guarda-roupa e uma surpresa, uma televisão instalada dentro do guarda-roupa. Confesso que eu não sabia mesmo. E ela não é no espelho como as demais. E então, a gente vai acessar agora a nossa suíte principal de quem paga a conta, né? É um quarto bem grande, acredito que deve ter uns 25 metros quadrados. Todo ele é rebaixado em gesso, tem uma luminária bonita. Inclusive, essa janela dá de frente pra avenida, que se enxerga um pouco o mar. Bem bacana mesmo essa suíte, prontinha. Com TV, com painel, guarda-roupa grande mesmo, diferenciado. Esse guarda-roupa é um dos maiores que eu já vi. E aqui então, o nosso banheiro da suíte, tá? É um banheiro também que tá pronto, trabalhado bastante branco e espelho. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o diferencial desse imóvel. Uma sacada pra contemplação da vista da serra e uma vista parcial do mar. Vamos ver? Olha só que bacana, o sol da tarde entrando dentro do apartamento. Bem iluminado ele é. Ele tem essa sacadinha toda de vidro, tá? Esse haste é de PVC com alumínio anotizado, tá? Ele tem essa sacadinha integrada ao living. Então, aqui pra direita a gente contempla a serra, né? A lagoa. Acho que não vai dar pra ver por causa do sol. Tá se pondo. E a nossa esquerda, a gente tem uma vista parcial do mar. Lembrando que a gente tá a três quadros do mar. E lá na beira-mar se tem uma praça também de lazer muito bacana, né? E essa vista pro mar. Gente, o apartamento tá à venda. De barbada. 60 meses pra pagar direto com o proprietário. Vale a pena. A entrada é baixa. O parcelamento mensal é baixo. Aproveita a condição. Chama aí. Vem conhecer esse belo apartamento. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Um abraço. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Amanhã, às 9 horas. E até o próximo vídeo.